Charada! Ué, não responde! Ai, que coisa estranha! Chá! Ah! Agora eu preciso encontrar Arlequina e o Coringa! Eu tenho que acabar com eles! Eles estão contaminando toda a cidade! Ainda mais agora com essa tal de vilão Tite! Eu tenho que detê-los e pegar a outra filha deles! Eles irão se arrepender de fazer o que estão fazendo! Eu ouço vozes! Eu acho que eles estão por aqui! Preciso espioná-los! E no momento certo eu irei atacar e pegar a filha da Arlequina! Lá estão elas! E a outra menina está junto! Eu preciso pegar aquela médica e tirá-la do meu caminho! Aí só sobrará a Arlequina e sua filhinha! Mas isso será moleza! Calma, querida Arlequina! Não chore! Eu quero a minha filha de filhinha! Galera, galera! Como que está a bebê, a filha da Arlequina? Calma, Gabriel! Essa aqui está bem! Mas o Charada deve estar chegando! Com a poção para quebrar o encanto do vilão Tite! Então finalmente ele conseguiu a cura para o vilão Tite! Logo o Charada! Sim! Ele é o mais esperto! Não podemos desconfiar dele! Gente, gente! Tem alguma coisa errada acontecendo! O quê? Eu acho que deve ser mais algum sintoma! Qual é esse sintoma? Eu não sei! Eu estou começando a ficar muito agitada! Eu quero muito brincar! Eu quero muito brincar! Calma, calma, calma Arlequina! Wendy, Wendy, Wendy! Você está na cabeça da Arlequina! Ela está aqui! Ela está aqui! Mas eu não consigo! Eu estou com muita vontade de brincar! Isso não é hora de brincar! Alguém me ajuda! Eu queria o tanto que alguém estivesse aqui! Mas, Candy, afinal, que horas que o Charada vai chegar? Ele está por chegar, Gabriel! Calma! Precisamos cuidar da Arlequina! E logo agora que a outra bebê foi sequestrada! Bom, então não tenho o que fazer, Arlequina! Calma! O Charada já está prestes a chegar! Calma, calma! Ele precisa chegar logo! Eu não vou aguentar! Não! Então, o Charada está por vir! Será mais um que eu terei que acabar com ele! Ah, eu tenho que bolar um plano para chamar a atenção deles! Para todos descerem lá para baixo, para que eu possa pegar a filha da Arlequina! Eu já sei! Eu vou fazer um barulhão com a minha queda! E assim todos irão ver o que está acontecendo! Aqui está perfeito! Aqui está perfeito! É agora! Passou! Mas já? A filha da Arlequina é assim, Candy? Sim! É tudo muito doido! E a Arlequina está conseguindo se controlar! O que nós estávamos falando mesmo? Ai, não passou muito! Ela está com esquecimentos! Que barulho é esse? Eu acho que deve ser o Charada que chegou! Eu vou lá ver! Porque a gente precisa da ocupação! Calma, Gabriel! Eu preciso ir lá ver! Calma! Você não quer que eu e a Arlequina vamos juntos? É perigoso! Não tem ninguém lá embaixo! Não! Eu vou lá! A Arlequina, você toma conta dela, Gabriel! Tá bom! Deixa a minha filhinha! Deixa a minha filhinha! Não, Arlequina, querida! É melhor não! A Arlequina está com o vilão Tite! Ela é um monstrinho também! Não pode ficar junto! Calma, 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 Arlequina! Eu vou ficar aqui com você! A Candy vai lá! Confia nela! Sim! Ele está me abraçando! Eu já volto! O Charada deve estar me esperando! Vai lá, Candy! Não, não! Eu não quero a Arlequina! Essa sacada foi moleza! Eu já pulei de vários lugares muito maiores! Mas agora eu espero que meu plano tenha dado certo! Se a Médica Louca vier primeiro, eu tenho que pegar ela e prender ela! Porque ela não é uma vilã, ela está se misturando e ajudando esses vilõezinhos! Agora, eu irei prendê-la e ela nunca mais vai ajudar a Arlequina e o Coringa! Eu tenho certeza que eles escutaram! Porque com o meu peso e minha força, deve ter tremido a casa toda! Ela está descendo! Eu tenho que me esconder e fazer um barulho para atrair ela! Que barulho foi esse? Charada? Ué! Charada? Lá vem ela! No momento certo, eu irei pegá-la e prendê-la! Charada? Mas que barulho é alto? Charada? Ué! Não tem ninguém aqui? Mas o Charada já estava chegando! E eu não ouvi o barulho! Hum... Já sei! Deve ter entrado pela garagem! Charada? Ué! Não responde! Ai, que coisa estranha! Charada! Você não deveria ter se juntado com esses vilões! Agora, você irá pagar por eles! Não! Não! Solte essa bebê! Solte essa bebê! Ela vai cair! Ela vai cair! Ah! E agora ela desmaiou! E eu acabei derrubando a filha da Arnequina no chão! Agora, eu preciso escondê-la aqui e fugir enquanto é tempo! Pronto! Agora eu preciso fugir! Eu vou voltar pela sacada! Antes que alguém me encontre aqui! Pronto! Agora eu preciso voltar! Mas ainda, eu voltarei para acabar com esses vilões e combater o vilão Titi! Mas, Arnequina, por que você está preocupada assim? Não foi nada! É coisa da sua cabeça! Essa vilão Titi está te deixando doida! Gabriel, não é coisa da minha cabeça! Nem são as minhas vozes que eu escuto! Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu! Eu escutei um barulho! E depois, eu escutei a Candy! Bem-vindo, ajuda! Tá bom, calma! Vamos ver onde ela está, então! Não me assusta, Arnequina! Eu sou medroso! Eu não sou medrosa! Eu sou muito inteligente! E muito forte! Gabriel, bem! Nós precisamos encontrar a Candy e o Charada! O Charada nem vai vir mais! Já é muito tarde agora! Mas ele falou que ele ia vir! Ai, você acredita no que ele fala agora? Não! Vai ser da Candy! Nós precisamos encontrar ela! Tem alguma coisa errada por aqui! Você está sentindo essa energia de dia? Não estou sentindo nada, Arnequina! Gabriel! O que foi? Ai, minha filhinha! Não, 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 não! Ela está machucada, Arnequina! Ai, o que eu faço? Não chora, não chora! Calma, calma, calma! Eu acho melhor não pegar ela de qualquer jeito! Nós precisamos ir ao médico! Gabriel! E eu, a minha filhinha! Oh, Arnequina! Olha ali atrás! A Candy também está caída e machucada! Vem, você precisa me ajudar a pegar ela! E a minha filhinha! Eu vou pegar ela! Vem aqui, bebezinha! Eu vou pegar a Candy, calma! Calma, Arnequina! Eu vou pegar a Candy! Candy, Candy, acorda! Você está bem, Candy? Kendinha! Uhul! Acorda! Vem, vem! Cadê ele? Cadê? Ele quem? Conta pra gente! O que aconteceu? Calma, que eu estou meia tonta! Ele me pegou muito forte, me amarrou! Ele quem? O Chalada? Não, não! Não é o Chalada! O Chalada veio para ajudar! Então foi... Todo de preto, sim! O Hulk! Não, Arnequina, não! Ai! Homem-Aranha! Não! Não era o Homem-Aranha! O que é asas? Eu já sei, eu já sei! O Homem-Pássaro! Não, Arnequina! Ajuda, Gabriel! Ele estava de preto, cinza! Muito forte, muito forte! Ele me pegou por trás! Muito forte! Sim, ele tinha meio que umas asas! O Thanos? O Batman! Não, o Batman, Arnequina! Sim! Era esse! Ele tinha orelhas! O Batman! E ele me pegou junto com a bebezinha! Ela está bem... Está bem! Está melhorzinha! Está um pouco machucada! Será que foi o Batman que sequestrou a minha outra filha? O que será que ele quer com a gente? Bom, isso é uma pergunta para o próximo vídeo! Então, não percam o próximo vídeo! E já vai se inscrevendo e deixando bastante like aqui embaixo! Vamos, Arnequina, vamos! Que a gente precisa cuidar do bebezinho! Vamos! E assim ficou pronto.